O ano letivo começou nesta segunda-feira nas escolas do Sistema Municipal de Ensino de Jundiaí. Depois das férias, os estudantes voltaram com tudo. É muito legal voltar para a escola porque quando eu estou na escola eu falo férias, quando eu estou nas férias eu falo escola, entendeu? Então é muito legal essa escola, a gente faz várias brincadeiras, várias coisas. Está sendo muito legal, sabe? Eu voltei para uma sala de muita gente que eu não conhecia ainda, mas eu acho que eu vou me sair bem, eu vou prestar atenção, mas está sendo muito legal. Acompanhamos o primeiro dia de aula na EMEB Marcos Gasparian, onde são poucos os alunos novos. A maioria é do primeiro ano que teve atividades descontraídas. Eles estão curiosos, eles estão alguns um pouco amedrontados, uma escola nova é o primeiro ano, até aqueles que vêm do grupo 5 também. E a gente também, a gente quer conhecer os alunos, então procuramos fazer atividades lúdicas, por uma sociabilização mais tranquila. A hora da merenda é uma das mais gostosas, e a turma de 2019 foi recepcionada com macarrão, uma delícia. No primeiro dia de aula a gente dá uma orientação, até porque os alunos da primeira série é a primeira vez que está vindo, e aí como eles se servem sozinhos, a gente dá uma orientação, a quantidade de colocar no prato, para não desperdiçar, se eles quiserem repetir, e aí no longo do tempo eles vão fazendo isso sozinhos. Este ano está especialmente feliz, porque a nossa escola está muito tranquila. Os alunos que eram do ano passado, passaram para o ano seguinte, e recebemos alunos novos nos primeiros anos. De segundo ano em diante, são raríssimos os alunos, são três ou quatro no máximo, porque a escola está muito lotada. Temos lista de espera, e muita gente aguardando para estudar aqui na escola. A escola recebeu a visita da gestora da unidade de educação, e do vice-prefeito do município de Jundiaí. Mesmo que eles estejam na mesma escola, eles estão se adaptando a novos professores, a um novo ritmo de aula, a um outro ano de escolaridade, e nós temos todo um cuidado de preparar as crianças, e os professores, para um retorno tranquilo, pensando no estabelecimento de vínculo, que é muito importante para a aquisição das aprendizagens, para que o cognitivo seja de fato alcançado, para que as aprendizagens sejam alcançadas. Nós pensamos primeiramente no acolhimento deste aluno, deste estudante, para que ele tenha um excelente ano letivo. No futuro muito breve, teremos também aulas de italiano nas nossas escolas. Já temos aulas de inglês para as nossas crianças, e agora teremos também no futuro muito breve, aulas de italiano, cujo convênio foi firmado a semana passada, na presença do embaixador italiano no Brasil. Isso para nós é uma honra muito grande, e Jundiaí se destaca mais uma vez, entre as principais cidades do interior de São Paulo e do Brasil. Jundiaí se destaca mais uma vez,